Se você for olhar o resultado, o placar em si, claro que não é bom, né? Tanto para mim como treinador, quanto para a cidade, que o pessoal vem assistir, quer ver o time ganhar, eu entendo isso. Mas se você for olhar para a parte do professor, que também quer a gente ser treinador, eu sou professor. Eu vejo que foi positivo, que os meninos que, para falar que eles nunca jogaram campeonato nenhum, eu acho que eles jogaram o Interclass que tiveram ali no Itra esse ano. Então, sim, eles tiveram essa oportunidade, foi feita uma seletiva, foi divulgado tudo em uma seletiva, tinha mais alunos, meninos na cidade, eu não sei por que vieram, assim, os meninos que chegaram até mim, foi o que eu treinei e colocaram para jogar. Foi a primeira oportunidade que eles tiveram de estar jogando, eu acredito que para eles, para os pais deles, se alguém veio assistir, vendo eles jogarem aqui, eu acho que isso foi positivo, porque até então eles não tinham oportunidade nenhuma, né? Agora, como você mesmo disse, é uma oportunidade que essa garotada que esteve representando o município de Alto Garças, teve, sentiu aí o jogo com a equipe, todos jogando em casa, tudo isso sai como um aprendizado, né, professor? Sim, exatamente, torcida cheia, né, não é acostumado com isso, querendo ou não, eu que também já joguei, já participei de jogos, eu sei como que é, a gente realmente, quando vem a torcida cheia, dá aquele um pouquinho friozinho na barriga, tem atleta, aluno que dá aquele friozinho, mas na hora que entra e começa a jogar, isso passa, e tem aluno que não, tem atleta que não, tem atleta que entra, vai entrar no jogo, vai jogar o jogo inteiro e vai continuar se sentindo, isso é de cada um, né? Agora, Itor, é importante a gente falar também sobre projetos futuros com essa juventude, com esse pessoal que participou, como que fica? Sim, exatamente, eu pretendo continuar treinando eles, continuar com mais meninos que vieram também para treinar, porque, como a gente sempre procura divulgar, eu não sei se chega em todos os pais na cidade inteira, mas a gente tem uns horários aqui de treinamento, a gente participou de campeonato, tudo certinho, dentro do ano passado, quem acompanha a gente, nós viajamos bastante, Alto Gás nunca tinha ido para uma taça Mato Grosso, que é um campeonato de nível estadual, que o campeão vai para representar o estado no Brasil, né, e nós ficamos em vice lá, não conseguimos ser campeões, mas até então Alto Gás nunca tinha ido, conseguimos levar, e esse ano, se a gente tem uma base, porque aqui em Alto Gás tem atletas, aqui tem, consegue montar um time só daqui da região, sem precisar trazer ninguém, mas para isso tem que ter a união de todos, tendo a união de todos, a gente consegue montar uma equipe competitiva para jogar todos esses campeonatos.